Bom dia, gente! Sejam todos bem-vindos ao canal O Mestre dos Programas. Eu me chamo Giancarlo e hoje vou deixar uma dica para vocês aqui de como colocar o modem de vocês da NET, da Claro, ou pode ser o da Vivo, qualquer roteador, tá? Colocar ele em modo Bridge. Por quê? Porque você tem um roteador, a maioria das pessoas tem um roteador em casa e quer usar ele para poder mandar a internet, o Wi-Fi para a sua casa, porque esses roteadores da NET são bem limitados, né? A maioria das pessoas tem um outro aparelho. No meu caso eu tenho um TP-Link, um D-Link, o que vocês tiverem aí, tá? Mas vamos fazer com que ele funcione no modo Bridge, tá? Provavelmente vocês vão ter este modem aqui, aí. Ou um parecido, tá? Porque são vários modelos, mas são todos bem parecidos. A primeira coisa que vocês vão fazer, gente, tem duas formas de fazer a configuração. Pelo Wi-Fi ou via cabo, tá? No meu caso eu vou fazer via cabo, mas dá para fazer via Wi-Fi, tá bom? E o Wi-Fi é só vocês fazerem o mesmo passo, mas conectando via Wi-Fi. O meu já está no cabo. Então o cabo meu está ligado em qualquer uma dessas portas aqui, tá? E daqui está vindo um cabo ligado no meu notebook, correto? Aqui está o cabo da NET ligado. O que vocês vão fazer? Vão pegar um palitinho, uma ponta de uma caneta. Na lateral aqui, onde está a ponta do meu mouse aqui, tem um buraquinho escrito RESET. Vocês vão apertar esse botãozinho, vocês vão sentir que dá um leve clique ali e ficar segurando. Quando vocês ficarem segurando, o que vai acontecer? Essas luzes aqui da frente vão começar a piscar. A hora que ela começar a piscar aqui e ficar tudo piscando, vocês tiram a ponta da caneta dele de trás. Está feito, certo? Você já não tem mais acesso à internet aí, provavelmente. O que vocês vão fazer agora? O próximo passo agora é entrar e digitar aqui no browser de vocês, tá? Vamos lá. 1, digita aí, 192.168.0.1. Apertou aí o ENTER, ele vai abrir essa tela para vocês aqui, correto? Abrindo essa tela de login aqui, ele está te pedindo um login e senha. Esse login e senha está naquela etiqueta do mouse que tem na lateral ou na parte de baixo ali do roteador de vocês, tá? É uma etiqueta, ali está escrito o login do Wi-Fi e o login daqui da entrada. O que vocês vão fazer? Vão digitar aqui o login lá e volta na etiqueta. E dá um ENTRAR. Pronto, gente. Esse daqui é a parte que vocês vão estar vendo aí com vocês, tá? Eu vou ensinar aqui para quem quer deixar, não tem um outro roteador. O que vai fazer aqui? Vai colocar um nome aqui. Wi-Fi. A sua senha e repetir a senha aqui. Correto? Tanto no 2.4, quanto no 5 GHz. Agora, se você quiser usar uma rede única, você pode clicar aqui. O que ele vai fazer? O aparelho seu que estiver mais próximo ali do 5G, ele vai conectar no 5G. Se estiver no 2.4, ele conecta no 2.4 automaticamente, tá, gente? Mas vamos ao que interessa, que é colocar ele no modo Bridge, né? No modo Bridge, é só você vir aqui e colocar, correto? No tipo de conexão. Mas antes disso, acho que ninguém fala para vocês, estão usando aqui. Vamos mudar o DNS. Vocês vêm aqui em Configurações Avançadas, do lado direito aqui. Abriu aqui, vocês vão do lado esquerdo aqui, Menu. Depois em Rede. Depois vocês procuram aqui DNS, correto? O DNS de vocês aí vai estar 0, 0, 0, 0. Usem, se vocês não conhecem algum DNS perto de vocês aí que funcione melhor, usem esse do Google aqui, eu uso ele, tá? Ele é excelente. Então coloque aí, 8.8.8.8. Igual está aqui na minha tela, é só copiar, tá? Depois 8.8.4.4. Feito isso, é só aplicar aqui os ajustes, correto? O meu já está feito, então... Próximo passo agora. Agora, mudou o DNS, você fez isso. Vamos voltar aqui, ó, Configurações Rápidas. Aí você volta aqui. Tipo de conexão, correto? Ele está como roteador, você vai colocar aqui, Bridge. Colocou. Ele já te dá um aviso aqui em cima. E ele demora um tempo para poder resetar e aplicar as configurações, tá? Mas enquanto isso, eu vou explicando para vocês aqui. O que vocês vão fazer? Ele vai acender todas essas luzes aqui. E já vai estar no modo Bridge. Resumindo, vocês não têm internet mais. Internet Wi-Fi, vocês vão ter que fazer a configuração agora pelo seu modem, tá? Eu não sei qual é o modem que vocês têm, mas aqui no canal tem eu configurando um TP-Link C80, passo a passo. É a mesma coisa para todos os roteadores, tá, gente? Muda só um pouquinho ali a frente, mas a configuração é igual. Então, feito isso, o que vocês vão fazer? O modem de vocês vai estar reiniciado, com as luzes acesas, tudo prontinho. Vocês vão pegar um cabo, certo? Vão ligar em qualquer porta aqui de trás, Ethernet, e ligar na porta One do seu modem. TP-Link, D-Link. Aí, daí para frente, gente, a configuração, dependendo do modem de vocês. Mas tem aqui no canal, eu ensino vocês passo a passo, tá bom, gente? Gente, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se deu tudo certo, ou tiver qualquer dúvida, é só me deixar um link aí, deixar nos comentários, eu respondo todo mundo, tá? Gente, dá uma porcinha para o canal aí, dá uma moral para o canal, se inscreva no canal, porque o canal é novo, está começando. E eu gostaria que esse conteúdo chegasse ao maior número de pessoas possível, tá, gente? Que Deus abençoe vocês, e obrigado para quem assistiu. Espero ter ajudado todo mundo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!